Onde é que tá o PEC, onde é que tá o PEC, o camber roubou o PEC Onde é que tá o PEC, o camber roubou o PEC Onde é que tá o PEC, o camber roubou o PEC, o camber roubou o PEC Sem pagar de pau, vim compartilhar vivência, tripla a diversidade, adquirindo experiência Simplicidade nas fases da minha vida dura, contato com ancestralidade faz rever postura Então segura a leveza na pancada dos versos, plantando a paz, pregando amor pra ver se eu ver progresso Ficou pra trás, eu lamento, é pra frente, quem da vida? Amor e desapega, base da família Eu quero boas energias, pato a força divina, sem devela, fazer reza, santa preta parecida Referência à luta nos diários de bitita, o povo quer saúde, educação e moradia Delegacia, vila, fato estranho, liga, sumiu cem quilo de maconha, já não cê acredita Já vi corrupção nas fardas, várias luz do dia, não vem dizer que foi os mano que levou na mochila Onde é que tá o VEC? O Camber roubou o VEC? Onde é que tá o VEC? O Camber roubou o VEC? O Camber roubou o VEC? Onde é que tá o VEC? O Camber roubou o VEC? O Camber roubou o VEC? Onde é que tá o VEC? O Camber roubou o VEC? O Camber roubou o VEC? De novo nós, perifa no som, negou e nega, sem esquecer, nossas mana firmou Usam as quatro lotado, tem várias Dona Maria e os Joaquim atrasado Com as ferramentas marmita, uma viagem por dia, mas não é brisa Pela linha ferro é Grajaú, Santa Cecília, o povo carrega terço e vai o santo na carteira Tem guia de Xangô e Oxalá que nos proteja, abençoa nosso rolê e os caminhos de volta Livrai-nos dos enquadros, da forja e da pólvora, o genocídio é nossa criptonita Descaso na saúde é armamento pra polícia e não adianta se iludir que as lojinhas franquiam No roteiro dos assentos, ói dos verme brilha No legalize, fica ilícita a forma de lucrar Nós é classe trabalhadora, cada um no seu lugar Onde é que está o PEC? 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 Onde é que está On deck, talk back 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 Ha! Let how we say Somos todos macaco um caralho Até que a teoria de Darwin nos prove ao contrário A décadas atrás tivemos que ter mentes racionais Pra que o poder ao povo negro fosse exercido e jamais omisso Seguimos crendo mutopia racial De justiça e de direito igual sem rótulo imoral De ladrão ou marginal, os médicos negros brasileiros Há tempos não vejo nem na capa do jornal Infelizmente a estatística é nossa inimiga E a televisão é a comunicação Mas a cita deveria proteger Polícia coerciva, um feriado ainda é pouco pra quem sofre há dias As nossas cotas continuam escondidas Excluídas das faculdades privativas Quanta injustiça ainda existe, é notório e triste Sistema unificado de safado É o SUS em crise indo à escola só pela merenda Vixe sem justiça, analfabeto é mais um que cai pro crime A luta é diária, disse eu sei Resiliença e resistência tem Seu preconceito não me fez refém Sou negro com orgulho, eu sou o saier A luta é diária, disse eu sei Resiliença e resistência tem Seu preconceito não me fez refém Sou negro com orgulho, eu sou o saier Somos todos macacos um caralho Até que a teoria de Darwin nos prove Ao contrário, eu reafirmo a frase Não canha nesse conto, já sofremos o bastante Pra nos rebaixar aos tolos Se o pensamento não for radical Continuaremos vivendo no preconceito racial Negros, entendam, não temos liberdade A lei áurea não passa de uma fase Pra marcar na história de forma valorosa Mas a cada chibatada na senzala alguém chora E os navios negreiros pra sair da perifa Assim tem que ser guerreiro Mobilidade urbana nos faz prisioneiros Do Grajaú ao centro do SP Me diz por que tenho que me locomover Capitalismo, se eu jogo capoeira Eu sou agressivo Aos olhos da sociedade nos taxaram neguinho Pra você sou o saier da essência africana Eu luto pelo meu povo e que se for da arma branca S.O.S. África pra combater a miséria A doença da AIDS As malditas sequelas é um luto A luta é diária, disse eu sei Resiliença e resistência tem Seu preconceito não me fez refém Sou negro com orgulho, eu sou o saier A luta é diária, disse eu sei Resiliença e resistência tem Seu preconceito não me fez refém Sou negro com orgulho, eu sou o saier Eu só se reina na mata E intui o meu amor E intui o meu amor Oxóssi flecha e ataca Oi Oxóssi é caçador Quando eu olho a tua luz Tua saia agirá Flecha a vida me conduz Hoje eu posso guiar É de Oxóssi minha coroa Seu adé em mim está Verde e branco as suas cores Hoje eu posso atacar Oxóssi reina na mata E intui o meu amor E intui o meu amor Oxóssi flecha e ataca Oi Oxóssi é caçador Oxóssi reina na mata E intui o meu amor Oxóssi flecha e ataca Oi Oxóssi é caçador Hoje eu posso atacar Entro numa mata Dentro Olho em volta E vejo a lua Odé Arirê Odé Hoje a minha vida é sua Entro numa mata Dentro Olho em volta E vejo a lua Odé Arirê Odé Hoje a minha vida é sua Oxóssi reina na mata E intui o meu amor Oxóssi flecha e ataca Oi Oxóssi é caçador Oxóssi reina na mata E intui o meu amor Oxóssi flecha e ataca Oi Oxóssi é caçador 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 Amém. 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 Fala e me diz o que você sabe de cota. Tua conversa é incoerente, hipócrita e torta. Pra nós fechar a porta, a cota é derrubar. A cota que tu entende é fazer chacota. A minha cota é te dar bota que eu sei de ouvir bosta. Me julgam pela minha cor, cabelo e estilô. Um dia o professor regou a minha dor. Disse que eu não toco nada, eu resolvi tocar o terror. Abortar a nossa história, a luta e a trajetória. Só conta a nossa decota e apagam a nossa glória. A nossa glória é Maria, José e Serafina. Vivemos na Guerra Fria, marquei onde fui menina. Obra do capitalista, capital na sua lista. Fabricam tecnicita no ensino eurocentrista. Anda, segue sua fé, mas anda. No caminho não desanda, anda na sua demanda. Anda, anda, segue sua fé, mas anda. No caminho não desanda, anda na sua demanda, anda. E quer falar de igualdade, maldade, mediocridade. Vejo preto na prisão, não na universidade. Não é que corre menos, mas tamo muito atrasado. Você desenvolvendo no seu curso caro. E nós tamo trampando pelo mísero salário. Cadê a inclusão? Só vejo segregação. Sou invisível no fundão, visível pro camburão. Não ensina que é zumbi, mestre bimbo lambião. É uma esclama e lógica, matemática muito lógica. Semprática pedagógica, ensina por ensinar. Pensa caça, ela é robótica, ela só fica caótica. Só texto, só cópia, não sabe compartilhar. Pirino, homogã, Frankfurt, Amsterdã. Balcão, Axi, o Islam, Paulo Freire e o Lacan. Governo mata, destrato é o monstro Leviatão. Não basta a África, a nada, me brinco, Daniel Sun. Anda, segue sua fé, mas anda. No caminho não desanda, manda na sua demanda. Anda, anda, segue sua fé, mas anda. Meu caminho não desanda, manda na sua demanda. Anda, anda, anda. Nada, nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Regresso sem medo, sem culpa na luta, a vida eu desejo. Renasso, descalço, com marcas sem mágoas, um novo recomeço. Refaço, me parto, em uma, em duas, me viro do avesso. A vida, a lida, a queda, a subida, o meu novo começo. Começo e vejo a ida, partida, o fim da despedida. Regresso sem medo, sem culpa na luta, a vida eu desejo. Renasso, descalço, com marcas sem mágoas, um novo recomeço. Refaço, me parto, em uma, em duas, me viro do avesso. A vida, a lida, a queda, a subida, o meu novo começo. Novo começo. Novo começo. Marcas sem dúvida, então. Vem ser, nego poder viver no estilo África Bater tambor, colher o amor pra nós é dadivar Na retidão, seguindo contra as mentes fracas Na introspecção, ficou pra trás o que atrasa Vencer, nego poder viver no estilo África Bater tambor, colher o amor pra nós é dadivar Na retidão, seguindo contra as mentes fracas Na introspecção, ficou pra trás o que atrasa Ubuntu, benção por você e você por mim, parça Na união e as parada conectada Na bolinha do olho, eu não tô falando da internet Os valor do coração, concepção do povo black Tem que ter axé, vencer, seguir na fé Respeito a trajetória, nossa história, luta né? Vem com nós malungo, mesmo barco, mesma fita O que temos em comum, sobrevivemos à travessia Quebrada reunida, o samba que agita a vila Conexão de pé no chão, as cadência, bandeira e timba A molecada em volta, é o que exposta a nossa esperança Parcelamento da alforria, a injustiça da nossa andança No rolo com o preço da ganância Atrasa os humildes, pensa a reconstrução da postura É o que te faz livre, deixa o tempo curar Sem revidar ou vença, puxicho Vendo a cobra se engasgar com veneno dentro de um vidro Vencer, nego poder viver no estilo África Bater tambor, colher o amor pra nós é dadivar Na retidão, seguindo contras, mente fraca Na introspecção, ficou pra trás o que atrasa Vencer, nego poder viver no estilo África Bater tambor, colher o amor pra nós é dadivar Na retidão, seguindo contras, mente fraca Na introspecção, ficou pra trás o que atrasa Sem abrir mão de viver, quer ser feliz, olha pra dentro Não vai colher amores, plantando ressentimento Discurso justo é fria, nem sempre é o legitimado Quantas vezes cê condenou, cê quer ouvir o que foi julgado Não dá pra ter justiça nos caminhos da intolerância Não saber dialogar, tá bem longe da nossa herança Joga as ideias pro alto, que os falsos vestem a carapuça Transborda essa arrogância nas máscaras que cê usa Apenas siga, acredito, minha única vida breve Pensa mãe, pensa avó, sem vaidade somos a plebe Sem querer ser o melhor, só posso tomar na ideia mesmo Apenas compartilha as paradas sobre o que penso Deixa os outros com a razão, eu só quero é ser feliz Com essas vaidade de ego, sai pra bem longe de mim O tempo não para e é bom ouvir com o coração Satisfação pela escuta, maluno, tamo juntão Vencer, negou poder viver no estilo África Bater tambor, colher o amor pra nós é dadivar Na retidão, seguindo contra as mentes fracas Na introspecção, ficou pra trás o que atrasa Vencer, negou poder viver no estilo África Bater tambor, colher o amor pra nós é dadivar Na retidão, seguindo contra as mentes fracas Na introspecção, ficou pra trás o que atrasa Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!